Falei assim, então agora eu sou burra até morrer, né? Pensei comigo, pensei assim, eu sou burra e eu não vou passar e eu vou ter que fazer massagem a minha vida inteira e eu não quero isso pra mim, eu não aguento mais e a minha turma de amigas sendo médica se realizando e eu não. Por que eu não? E foi aí que eu comecei a pesquisar métodos de estudo que seriam rápidos pra conseguir fazer as provas. Eu comecei a fazer o método com você, te assisti em agosto que foi quando eu te conheci na primeira semana de agosto e a minha prova foi no dia 17 de outubro, né? Então, contando, deu menos de 60 dias. Em menos de 60 dias eu passei. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast ATM Ouro onde eu converso com os meus alunos que aprenderam como passar em medicina em 60 dias e depois conseguiram passar em medicina através do método Atleta da Mente. E se você gostar desse vídeo, se você gostar desse conteúdo não deixe de compartilhar com seus amigos que desejam passar em medicina e ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família. Além disso, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você receber todos os conteúdos que a gente posta aqui diariamente. E em 2011 eu me formei no terceiro ano e fui fazer cursinho em 2012. E aí eu fiz dois anos de cursinho e nada, né? Estudava, mas eu não conseguia concentrar no meu estudo. Eu não entendia por que eu não estava concentrando, por que eu não rendia com os meus colegas. Eu me esgotei, prestei um vestibular de odontologia, passei, fui fazer odontologia. No meu primeiro mês eu falei pro meu pai que eu não queria, que eu queria voltar pro cursinho. Aí ele fez eu terminar o semestre e fui voltar pro cursinho. Voltei pra Alfenas, que é a cidade perto da minha casa, e voltei pro cursinho. E de novo a mesma coisa. No cursinho, estudando, e eu não rendia. Eu não conseguia estudar igual meus colegas. Eu não entendia por que eu estava daquele jeito. Mas tudo bem. Não passei de novo. Me esgotei, porque eu fiquei numa lista e eu não fui chamada. Aí tudo bem. E como é que era o cursinho? Você se sentiu mal? Como é que era o cursinho? Eu não aprendia. O professor ficava falando comigo e eu viajando na maionese. Eu não entendi. Tipo assim, eu estudava, mas aquilo não rendia. Não era um estudo para medicina. Pra passar em medicina eu não conseguia. Aquele tanto de exercício, eu não entendia nada. E aí tá. Quando vê, eu estressei de novo. E assim, eu me estressava e eu me esgotava. Não era igual uma pessoa normal. Eu me esgotava real, passava mal, enfim. E aí eu me inscrevi pra fazer estética. Porque dentro da medicina eu queria dermatologia. Então, se assemelhava um pouco. E aí eu fui fazer. E eu fiz. Me formei. E quando eu me formei, eu me deparei que eu ia ter que trabalhar com aquilo a vida toda. E eu não gostava. E aí eu me deparei que eu ia ter que fazer uma coisa até o fim dos meus dias que eu não gostava. E isso pra mim foi uma coisa muito triste. Só que mesmo assim, eu fiz, né? Fui trabalhar. Nisso a minha família começou a perceber, né? Que eu não tava feliz. Que não era aquilo que eu queria. E eu fui pra São Paulo. E eu fiquei lá por quatro anos, né? Nesse meio tempo que eu fui pra São Paulo, eu consegui montar minha clínica. Eu trabalhava pras pessoas. E eu sempre pensando na medicina. Aquilo não saía da minha cabeça. Mesmo trabalhando bem. Oi? Mesmo eu tô tendo um bom salário na estética. Sim, o dinheiro não valia pra mim. Porque eu tava totalmente infeliz. Qualquer coisa no meu trabalho me via aquele negócio de novo, sabe? Por que não? Por que que eu não passei? Por que que todas as minhas amigas passaram e menos eu? E aí, eu cheguei a fazer seis meses de nutrição lá em São Paulo. Fiz um ano e meio de biomedicina. E assim, chegava o ponto onde eu ia ter que exercer. Eram umas matérias bem mais específicas do curso. Eu não queria mais. E aí, em 2019, final de 2019, eu decidi que eu voltaria pra minha casa. Abriria a mão de tudo e voltaria pra minha cidade. E eu vim com um pouco de intenção, né? A conseguir estudar, a trabalhar menos. E aí, eu vim. Quando foi no ano passado, pós-covid que os meus pais pegaram, que eu fiquei 14 dias isolada, eu pensei e repensei muito. Muito. Porque você fica sozinha, né? Então, eu repensei muito. E aquilo veio na minha cabeça, mas veio na minha cabeça muito forte. E aí, foi aí que eu pensei, como que eu vou estudar? Como? Concentrar daquele jeito não tem como. Eu não conseguia. E aí, eu tive que colocar tudo à venda, né? Abri mão de tudo pra estudar, dar o tiro totalmente no escuro. E aí, foi que eu procurei uma psicóloga, porque eu não concentrava. E aí, após a avaliação, né? Uma neuropsicóloga me diagnosticou com o TDAH. E foi aí que eu levei muito susto, né? Ao mesmo tempo, eu falei assim, então, agora eu sou burra até morrer, né? Pensei comigo. Pensei assim, eu sou burra e eu não vou passar e eu vou ter que fazer massagem a minha vida inteira e eu não quero isso pra mim, eu não aguento mais. E a minha turma de amigas sendo médica, se realizando e eu não. Por que eu não? E foi aí que eu comecei a pesquisar métodos de estudo, que seriam rápidos, pra conseguir fazer as provas. Comecei a, tipo assim, desesperar, né? E aí, no dia ainda eu falei assim, ah, eu vou fazer um curso pra eu conseguir fazer prova. A menina olhou assim pra mim, como? Né? Falei assim, depois eu te explico. Ela falou, tudo bem, eu tô obrigação agora a estudar e a fazer. E aí eu comecei, né, a seguir você e fiz aquela maratona, né? Que foram vários dias e tal. Até que eu tava no mês de agosto, a minha primeira prova era em outubro. E eu tive que me virar. Eu tava com o diagnóstico de um TDAH, eu sabia que eu teria que tomar uma medicação, mas eu tava correndo contra o tempo. E foi aí que eu fiz o MetaTM, né? Eu lembro que eu assisti tudo assim, ó. Quando que foi isso? Só pra não ter uma noção, a data. Lembra? Quando que foi isso? Foi em agosto? Foi em outubro? Eu comecei a assistir os seus vídeos em agosto. Eu sei que a primeira prova que eu fiz foi a que eu passei. Essa prova aqui saiu o meu último resultado. Todas as provas eu fiquei de excedente numa lista ok de classificação. Tô esperando ser chamada em outras faculdades. E a que eu fui chamada foi a Centro Campinas, mas agora tem a nota do Enem, né? E pela primeira vez eu consegui fazer a prova do Enem. E isso pra mim foi incrível. Foi assim, extremamente incrível. Você sentar na prova e você falar assim, ó. Tô conseguindo fazer. Pelo menos eu consegui fazer as questões. Não fiquei tão perdida. Porque eu peguei a prova... Eu acho que as pessoas da minha sala acharam que eu tava meio louca. Porque eu pegava a prova e ficava, tipo, folhando a prova, anotando tudo. E virava a folha e fazia. Via qual era mais fácil, qual era mais difícil. E eu fui fazendo. Então, assim, eu lutei contra o tempo. E eu larguei tudo. E na hora que eu larguei tudo, foi a única coisa que eu apostei. Falei, se ele passou, e esse tanto de gente passou, por que que eu não vou passar? E, assim, o único segredo, Léo, eu fiquei 10 anos sem estudar, né? Da última vez que eu fiz o cursinho, fiquei 10 anos sem estudar. O segredo é você pegar a formulazinha ali, ó. Você fazer seguido. Entendeu? Tudo que tem que ser feito. O segredo que eu percebi foi que eu tinha que fazer toda aquela metodologia. E foi algo que foi muito fácil de eu lidar, né? Com o TDAH junto, aquele baque. E aí eu lembro que no dia que eu vi, eu assisti o seu vídeo, eu falei assim, ué, gente, mas ele tem o mesmo negócio que eu. E ele conseguiu. Então, assim, eu sou muito grata por você, pelo seu método. Porque realizar um sonho, Léo, não tem preço. E, assim, eu falo que as pessoas me ligam, me dão parabéns. Eu fico assim, sabe? Tipo, será que eu passei mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é verdade? Na quinta-feira, que eu até mandei mensagem pra você na quinta-feira à noite, eu não sei quantas vezes eu abri aquele e-mail. Foi a melhor sensação da minha vida. E ver a felicidade dos meus pais, a satisfação deles, e me ver feliz. Se eu soubesse, eu acho que eu tinha feito a TM há dez anos atrás. Isso aí. Porque foi muito satisfatório pra mim, assim. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Eu vou começar as aulas dia três, mas vou começar sabendo que eu posso mudar a qualquer momento, né? Porque vem a nota do Enem. Mas é isso, assim. Eu tô muito feliz mesmo por ter conseguido fazer a prova. Que foi, assim, o maior bato. E eu não encontrar tanta dificuldade. Porque dez anos sem estudar, você pensa que você é uma porta, né? Eu falava assim, meu Deus do céu, na hora que eu via aquele tanto de matéria. E como que eu ia? Estudar em três meses o que as pessoas gastam? Três anos. Então, eu estudei o que eu tinha que estudar. Eu não estudei a mais. Eu não estudei a mais e eu não estudei a menos. Eu estudei o que é cobrado em prova e o que eu precisava fazer. E a minha maior dificuldade sempre foi a matemática. Sempre foi a matemática. E no ATM eu via a matemática de outra forma. Então, assim, na escola eu era a malandra, a que deixava pra última hora. Mas, se eu deixasse pra última hora ou eu fizesse antes, não ia ter diferença daquilo. Entendeu? Então, assim, eu com... Na época eu tava com 20... Semana passada eu tava com 27 anos. Passa pela minha cabeça, assim, quantas pessoas que passam por isso que acham que são burras, né? Que não querem nada. Tantos pais que pensam assim, ai, meu filho não quer nada. Às vezes, né? Tem um diagnóstico desse e consegue lidar com isso. Eu não sei como vai ser minhas aulas, né? Mas eu quero o máximo possível aplicar, tentar aplicar, né? De uma maneira mais tranquila o método ATM pra eu conseguir lidar com as matérias. Porque eu sei que as matérias agora são puxadas, né? É difícil agora. Com certeza. Flávia, então, só pra me entender. Então, tu começou a aplicar o método em agosto, tu fez a prova em novembro e passou. Quanto tempo que deu? Fiz em outubro. Outubro? 17 de outubro. Tá. Então, deu menos de 60 dias, então? Isso. Me conta mais como é que foi essa questão de passar em medicina em menos de 60 dias. Léo, eu só fui prestar atenção na hora que eu te mandei a mensagem. porque eu tava tão agitada que eu queria contar os dias e eu não sabia. Eu falei assim, gente, mas peraí. Se eu fiz um negócio e eu assisti, aí eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei assim, é, mãe, a senhora falou que aquele curso online que era bobagem eu comprar um curso online, tá vendo? Aí, ó. Aí ela falou assim, ué, mas Flávia, se for contar, você passou antes. Eu falei assim, pois é, porque eu segui à risca o que ele falou. eu lembro que todos os vídeos que eu assisti, eu escrevia o que você falava, sabe? Que eu leia depois. Aí um dia eu falei assim, quer saber? Eu vou assistir tudo. Eu vou assistir tudo, porque eu tenho que assistir tudo. E aí eu assisti tudo e comecei a fazer as provas. Então, assim, eu não fazia uma prova por semana, tá? Eu tinha o tempo pra fazer. Então, assim, eu percebi que o tempo que eu estaria no cursinho estudando quatro matérias por dia, eu conseguia fazer noventa questões por dia. Entendeu? Então, e eu consegui fazer a prova, sabe? Eu sentar, eu consegui, eu saber que o que eu tinha não era uma coisa do fim do mundo. Porque eu acredito se for uma pessoa que não tenha o TDAH, ela consegue muito mais rápido. Eu também acho. Entendeu? Assim, eu com toda dificuldade idosa, né? Pra fazer. E eu consegui. Então, eu acho que, assim, qualquer pessoa que consegue, eu tenho, assim, Léo, muita gratidão por você, pelo que você fez, porque você aprendeu, né? Como seria. E, mesmo assim, você quis dividir, né? Eu acho que o que eu paguei pra você foi muito pouco perto do que eu tô sentindo. Você não imagina a felicidade que eu tô, o sorriso de ver o meu pai e a minha mãe. Entendeu? Você tem um sonho, né? Eu falei hoje pra uma amiga minha que tava tentando, eu falei, assim, o preço do método ATM não chega uma parcela do que eu tô sentindo. Porque a realização pessoal é muito grande. eu comecei a fazer o método com você te assistir, né? Em agosto, que foi quando eu te conheci na primeira semana de agosto. E a minha prova foi no dia 17 de outubro, né? Então, contando, deu menos de 60 dias. Então, o que você me prometeu, você cumpriu em menos de 60 dias eu passei. Tenho mais provas. Quanto tempo fazia que tu tinha terminado o ensino médio? Dez anos. Dez anos. E como é que foi a reação da tua mãe quando tu contou pra ela que tu tinha passado em meio de cedo? Ela, coitada, ela e o meu pai não tiveram nem reação, porque eu acho que eles levaram tanto assim, chegou a hora dela, que a gente só chorava, a gente não conseguia. Eu tô até agora um pouco assim, não é fora do ar, né? Mas é que você receber as mensagens de carinho, eu olhar aquele e-mail, eu olho todos os dias o e-mail. Enquanto eu não recebia a comprovação da matrícula, eu ficava assim, ai meu Deus, será? Mas será mesmo? Aí eu liguei pra moça, ela falou assim, se eu te mandei o e-mail é porque você passou. Falei, ah, então, muito obrigada. Mas é a melhor sensação que eu já senti na minha vida. Se eu tivesse conhecido o método há 10 anos atrás, hoje eu já estaria médica. Até com a minha residência. E me conta, como é que foi essa questão da dermato, assim, como é que você vê no futuro tudo o dermato, tudo pro teu consultório, Poder ter uma boa remuneração. A gente sabe que o dermatologista ganha muito bem, né? 40 mil, 50 mil por mês. Como que tu vê, assim, o futuro, assim, quando tu fecha o olho e imagina você no futuro o dermatologista, o que que tu sente? Então, Léo, eu, o meu sonho sempre foi ser dermatologista. Sempre foi meu sonho. Tanto que eu parti pra estética pelo sonho da dermatologia. E eu me traumatizei tanto, tanto, tanto com a estética que hoje algumas coisas que dermatologista faz, alguns profissionais da área de saúde pode fazer, né? Então, assim, eu quero fazer uma pós e uma dermato pra algo pessoal, pra Flávia mesmo, né? Pra interagir ao assunto que fazer coisas que eu sempre tive vontade. mas eu coloquei na minha cabeça que eu quero fazer a medicina pra viver a medicina. Porque se fosse pra me aplicar um botox, eu, né, teria terminado a biomedicina que eu comecei, teria feito outras pós-graduações, enfim. Eu quero ser uma médica que exerce a medicina, uma medicina clínica, uma urgência, uma cirurgia, até uma área que me chamou muita atenção é anestésio. Porque eu tenho tanta vontade de trabalhar no hospital que eu acho que se eu for anestésio eu não vou sair do hospital. Perfeito. E assim, tem que experienciar a medicina, né? São seis anos e tal. Mas deixa eu te perguntar, Flávia, o que que quase te impediu de entrar no método diretamente? Foi porque foi algo que eu vi na internet, né? E a minha mãe falando, né? O que que ela falava? Ah, será que vai passar? Ai, Flávia, você adora comprar esses cursos online? Não sei o quê. Eu falei assim, mãe, mas o povo passa, eu vou passar. Aí ela ficou, aí eu lembro que eu acordei cedo e falei assim, eu vou comprar o curso. E aí ela pegou e falou, você tem certeza? Você vai ver? Porque se eu ver que você não tá fazendo, você me paga. Aí eu falei, não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Ela falou, então você vai pagar com o seu dinheiro. Falei, tudo bem. Como é que foi essa questão de conseguir o dinheiro? Tu tinha o dinheiro guardado? Como é que foi? Então, Léo, como eu tinha vendido... Você pediu apoio de alguém? Como é que foi? Então, como eu tinha vendido a minha clínica, eu tive que quitar, né? Alguns financiamentos que eu tinha dos aparelhos, né? Porque as coisas assim também não vem de mão beijada. Então, tive que quitar os aparelhos, tive que quitar minha pós-graduação, minha última pós-graduação que eu ainda pagava, né? Apesar de eu ter feito estética numa faculdade estadual, não paguei o boleto, mas eu tive essas despesas. E o dinheiro que sobrou pra mim era o dinheiro pra eu fazer as coisas até quando eu não sabia. porque eu coloquei na minha cabeça ou eu vou ser isso ou eu não vou ser nada. Mas exercer a minha profissão eu nunca mais vou exercer. Trabalharia em algo, trabalharia com meu pai, faria qualquer coisa. Numa loja, farei qualquer coisa. Mas a minha profissão nunca mais eu ia exercer. Então, esse dinheiro, na hora, eu não sabia se ele ia fazer falta pra mim ou não. o fato foi que eu vi e eu vi aquelas pessoas passando, aquelas pessoas que tinham um filho. Eu falava assim, gente, eu não tenho filho. Eu não tenho um marido. Eu tô com tempo. Eu tenho que fazer isso. E aí, assim, eu vivi completamente com a prova. Aí eu lembro que um dia uma amiga minha falou assim, ah, o que você tá gastando pra imprimir essas provas daqui a um dia você vai pagar a mensalidade da faculdade. Eu falei, ah, não tem problema. Falei, não tem problema. Lé, eu imprimi prova de Enem, eu imprimi prova de nossa, porque eu gosto de escrever, rabiscar. Então, assim, eu imprimi prova de faculdade que eu nem ia fazer, mas eu tava, eu precisava fazer, eu precisava entrar num ritmo, num ritmo que fazia 10 anos que eu não tinha. Vou arrepiar daqui, porque a tua história é muito legal, muito legal ver. E eu falo isso pra vocês, né? A minha meta é contar histórias, né? Porque pelo dinheiro eu já vou ser médico, então, é contar histórias, né? E o que que te motivou, assim, investir num método, porque é um método totalmente diferente? O que que fez você entrar? Não, eu vou entrar nesse método aqui. Então, Léo, foi quando eu vi que você era uma pessoa que foi diagnosticado com a mesma coisa que eu fui. Porque você ser chamado de burro é muito triste quando você sabe que você não é burro. Entendeu? Eu não conseguia prestar atenção e é uma coisa que tá aqui, ó. Não é porque eu não queria, não é porque eu tinha preguiça de ir na aula, não é porque eu era malandra, não é porque eu deixava pra última hora. Eu era a última a fazer as coisas, eu era, sabe, a burra preguiçosa. Então, quando eu vi que você era igual eu e você realizou seu sonho, eu falei assim, meu, eu vou fazer isso também. eu vou fazer. Porque se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Então, assim, eu acho que uma pessoa que ela não é diagnosticada com TDAH, a chance dela passar é muito mais rápido do que a minha. Porque eu estava com diagnóstico de TDAH, começando uma medicação que eu não saberia o que ia acontecer, né? Dez anos sem estudar e você começar do zero, você largar uma vida, uma profissão, uma estabilidade, né? Deixar clientes que são pessoas que confiam em você. Quantas e quantas pessoas falaram pra mim, Léo, ah, não, o Legamundi é boba, vai fazer outra coisa. Capaz. Tá procurando as coisas pra sua cabeça. Eu falava assim, ah, tá bom. E quantas pessoas falam assim, Legamundi, você não gosta de estudar. Então, assim, eu acho que nem sempre a pessoa mais inteligente da sua sala ela pode ter o sonho de ser médico como você, mas talvez ela não vai realizar. Isso eu falo por experiência. Então, se você quer, só não passa, Léo, quem desistiu. E desistir não é uma opção. Então, foi a frase assim, desistir não foi a minha opção, até eu não tinha outra. Então, ou eu ia ser médica, ou eu ia ser médica, porque eu não ia, prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia ficar com crise de ansiedade, nervosa, irritada e depressiva por fazer algo que não me fazia bem. Chega uma hora que o dinheiro não compra. E qual que era a tua motivação, assim, porque eu acredito pra conseguir fazer o que tu fez dez anos, né, e abandonar tudo pra ir atrás de um sonho de ser médica. Qual que era a tua motivação, assim? A minha motivação, Léo, eram as minhas amigas. Porque eu tenho uma amiga e quando eu me mudei pra cá, de volta pra Minas, pra casa dos meus pais, ela me deu uma boneca. de jaleco. Igual ela deu pras minhas amigas. Como eu era estética, eu usava um jaleco também. Só que essa boneca, ela tinha um estetoscópio no jaleco. E o dia que ela me entregou, ela falou que se fosse pra fazer, não era pra me desistir do meu sonho. E me entregou essa boneca. Eu só consegui olhar na cara dessa boneca, Léo, quinta-feira. Porque ela ficou guardada. E depois do Covid dos meus pais, eu fui pra casa de uma amiga e eu vi, assim, as minhas amigas interagindo com tudo. E eu interagindo. Quando veio um dia uma amiga minha, falou assim, Cláudia, você tá gostando desse Covid? Porque eu não tô entendendo. Falei assim, não, amiga, vamos conversar mais, me conta mais. Falei assim pra ela. Ela falou assim, nossa, você é muito louca. porque todo mundo fica desse jeito você querendo saber, você querendo interagir. E você pega exame, quer ficar alenizando. Pra quê que você tá fazendo isso? Descansa. Falei, não, amiga. Deixa quieto. E eu fui pra casa de uma outra amiga que ela viu que eu tava muito estressada, né? Meu irmão não tava aqui. Então, assim, querendo ou não, qualquer coisa que acontecesse, eu que assinaria pelos meus pais. então ela me buscou pra me passar um final de semana. E tinha alguns amigos do marido dela lá e um dos amigos perguntou por que que eu não tinha feito. Aí eu falei, né? Porque eu não passei. E essa pessoa também tinha o que dar. No cursinho, tu chegou a comentar como é que foi a questão do cursinho, do que tu não ter rendido no cursinho. Ou naquela época que tu achava que o cursinho não era o culpado, que tu era o culpado. Como que foi essa relação? Eu achava que eu era o culpado. Que eu era burra. Que eu era realmente burra. Entendeu? Uma porta. Porque é muito triste você pegar um simulado e você não conseguir fazer. Você não conseguir terminar uma redação. É muito triste isso, Léo. É muito triste. Você se busca com você mesmo. Você acha que você é nada. Entendeu? E era isso toda vez que eu fazia uma prova. Tipo, eu ficava muito deprimida, muito estressada. Mas assim, extremamente. Teve uma vez que saiu manchas no meu corpo de estresse. Eu me coçava inteira. E aí eu escutei dessa pessoa que estava lá nesse dia, desse amigo do marido da minha amiga, que era para me parar de ser covarde comigo mesma. Que estava na minha cara que isso era meu sonho e eu tentava fingir. Então, assim, foram coisas que aconteceram de maio a julho que me motivou a desistir de tudo que estava e começar do zero. E aí foi, né? Na primeira semana, como vão pesquisar o que vai fazer, como que eu vou estudar. Quando eu falei 60 dias, tu ficou com medo do caso de 60 dias? Como é que foi a tua interpretação? Quando eu vi 60 dias, eu pensei assim, 60 dias, como que eu vou estudar em 60 dias? Aí eu pensava em coisas, eu falava assim, gente, uma pessoa para recuperar de uma cirurgia é 30 dias, 40 dias, um pós-operatório. E eu entrar na faculdade com isso? Não, não é possível. E aí eu fiz. Até o início de janeiro, eu estava prestando prova, tem resultado de prova minha que ainda não saiu. Então, eu estou aguardando. Mas o fato de ser 60 dias e eu ver que você era uma pessoa como eu, aí eu falei, meu Deus, eu vou passar. E eu comecei a ver, Léo, que eu não era burra. que era só um quebra-cabeça e eu só tinha que saber onde eu ia encaixar as peças. E durante a aplicação do método PBL, ATM, como é que foi essa questão da aplicação do método? Então, Léo, como era vídeo, para mim ficou tudo mais fácil. Eu ligava e ia anotando tudo, aí eu falava assim, será que eu posso anotar? Será que eu não posso anotar? Aí, no fim, teve umas aulas que, quando eu estava ensinando realmente a etapa certinho, que você explica, e depois na execução, como é executar. Eu lembro que eu assistia duas vezes, porque eu não estava acreditando que eu estava conseguindo fazer. Eu não estava acreditando que eu estava conseguindo fazer uma redação, porque é uma pessoa que ficou dez anos sem estudar. Você teve apoio da sua família? Como é que foi essa questão do apoio da sua família? Quando eu comuniquei eles, era algo que eles já sabiam que isso ia acontecer a qualquer momento. Então, assim, foi algo que parte de mim. E o meu pai fala que, quando eu me formei em estética, ele perguntou se eu estava feliz naquela entrada que você entra no baile, está todo mundo, todo mundo lindo, tua família, todo mundo batendo palma. Aí, eu olhei para ele, assim, não como se eu estivesse formando para médica. E meu pai fala que aquilo cortou ele, porque ele via que era algo que, ainda, que depois de três anos, eu formada, eu inumorava em São Paulo, né? Porque eles tentavam, de toda forma, suprir aquilo, sabe? Não, nós vamos te ajudar, você vai fazer o financiamento, você vai montar sua clínica, não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas aí, Léo, na hora que estava, só eu, eu e eu, eu e Deus, o negócio era mais um pouco complicado. As pessoas falam assim, mas você trabalhava tão bem, você era tão alegre, mas eu não podia demonstrar aquela minha fraqueza, mas só eu sei quantas e quantas vezes eu cheguei da clínica, eu deitava na minha cama e eu falava assim, meu Deus, que dia que eu livro disso? Porque não tinha como, né? Eu acho que quando eu decidi isso, eu devo ter pegado muitas pessoas de surpresa, muitas pessoas, né? Principalmente minhas clientes, eu agradeço, né? Sou muito grata a Deus pela chance que ele me deu e é incrível realizar o sonho. Eu acho que eu só acredito o dia que eu realmente estiver com o meu carimbo lá. Léo, tô aqui pra te agradecer porque eu conheci seu método e 60 dias, como você me prometeu, eu passei em medicina, tô realizando um sonho e foi depois de 10 anos que eu me formei com uma graduação, com uma profissão, com uma estabilidade e eu deixei tudo e eu apostei nos seus 60 dias e foi em 60 dias que eu vou me tornar anemédica. E aí Obrigado.